Vou fazer agora um pão semi-integral. Essa receita eu já fazia antes somente com fermento biológico. Agora eu tô usando o Levan, então eu adaptei ela pra ter um pão um pouco mais saudável. Vou fazer agora a autólise com as duas farinhas. Eu vou usar metade de farinha integral e metade de farinha branca. Vou colocar também a água. Sempre que você for usar uma farinha que não conhece, coloque menos água no início da autólise. Então depois na sova você acrescenta o restante. Vou misturar com as mãos. E eu já tenho uma autólise pronta pra mostrar pra vocês como fica. Deixei a massa descansando na geladeira por duas horas. E essa é a consistência dela. Dá pra ver que ela já está bem maleável e já formou a rede de glúten. Vou acrescentar os demais ingredientes pra fazer a sova na batedeira. Vou colocar o sal, o açúcar e o fermento. O azeite eu colocarei depois. Inicio na velocidade 1 da batedeira até incorporar bem os ingredientes. Vou aumentar a velocidade da batedeira. Vejam que a massa já está se unindo e está formando uma bola. No início ela está mais alta e começa a descer. Quando ela descruder totalmente do bowl da batedeira, porque já deu ponto. Vou aumentar novamente a velocidade. E assim que ela formar a rede, eu vou adicionar o azeite. Começar colocando o azeite aos poucos. Vou aumentar novamente a velocidade da batedeira. Enquanto isso eu vou tomar o shima. A massa chega no ponto quando ela desgruda totalmente do bowl da batedeira e começa a fazer um barulho de pneu furado. Esse é o ponto dela. Fica grudada no gancho da batedeira. Podemos verificar também que já está em ponto de véu. Vou pôr agora em um recipiente untado com azeite e daqui 30 minutos iniciarei as dobras. Após o descanso eu farei a primeira dobra. Umedeço as mãos com água. Vou dobrar a massa sobre ela mesma, os quatro lados dela. Coloco a emenda para baixo. E essas dobras serão repetidas três vezes a cada 30 minutos. Após a última dobra ficará crescendo até que atinja de 30% a 50% do seu volume. A massa ficou descansando até atingir o volume de 50% após a última dobra. Vou fazer a modelagem final dela. Coloco farinha sobre a bancada. Despejo a massa delicadamente. Coloco a farinha de arroz. Pegue as laterais, dobre até o centro e vai enrolando a massa como um rocambole. Com a ajuda da espátula, empurre por baixo para criar tensão na massa. Cobrirei com plástico e ficará descansando na geladeira por no mínimo 12 horas. Essa é a massa do pão semi-integral. Ficou fermentando por 12 horas na geladeira. Agora eu vou pôr ele para assar. O forno está pré-aquecido a 250 graus por 30 minutos. Ficará por 25 minutos com a panela tampada e mais 30 minutos com a panela destampada. Aqui está o pão semi-integral. Ficou fermentando por 12 horas na geladeira. Obrigado.